E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais do canal dessa vez, bora com mais uma review de Love in the Air, né Brasil Review do episódio 8 E olha meus amores, eu gostei bastante desse episódio, ele foi bem fluido, bem tenso, bem sexy, bem divertido Começou com tudo aí, o arco do Papai e do Sky, né gente, que a gente sabe que o episódio anterior deu um certo espaço para o Papai Sky Mas é nesse episódio aqui que o foco foi total para eles e eu gostei bastante, gente, amei a química do forte com o pitch inclusive, acho que eles tem muita química Enfim, a gente vai conversar tudo sobre esse episódio agora, então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito Sem mais relações, bora com mais uma review de Love in the Air, review do episódio 8, então vamos lá O episódio se inicia novamente mostrando a cena da corrida ilegal E agora o nosso foco aqui vai para o Papai e para o Sky O que aconteceu aqui meus amores, foi uma intensa troca de olhares entre o Papai e o Sky Onde a gente vê que instantaneamente o Sky despertou a atenção e o líbido do Papai E o Sky acaba sendo pego pelos seguranças ali, nisso o Payu já conseguiu salvar o Ray E aqui o Papai vai salvar o Sky, ele fala para os seguranças que o Sky é seu garoto E depois ele pressiona ele num container e deixa claro o que ele deve fazer ou melhor, o que ele deve dar para o Sky libertar ele A gente vê que o Sky não é muito paciente não né meus amores, então ele está com aquele olhar, tá bom, deixa eu te dar logo que eu ir embora E ele olha para o Papai de um jeito frio enquanto fala com uma voz gelada e o que você quiser pegue Não demorou nenhum segundo para o Sky raciocinar o que é que o Papai quer né gente, que é o corpinho do Sky nu aí na cama dele O Papai olha com muita malícia para o Sky né gente, ele dá até um sorriso diabólico aqui de que ele vai jantar o Sky essa noite Ele bate a mão dele no container pressionando o Sky ainda mais E isso aqui é o ponto de partida para a primeira arte de Namora Pelada entre eles Que eu vou ter tarela total para vocês daqui a pouquinho Eu só quero destacar com vocês aqui a química excelente do Fort e do Pitch, os dois autores tem muita química O Pitch como sempre sendo os reizinhos das expressões sociais gente, o homem além de muito lindo é um meme ambulante, a gente adora E outro detalhe aqui é que a abertura mudou, não só a estética da abertura mas a música também Focando aqui nessa arte Amora Pelada entre o Sky e o Papai que eles entregaram absolutamente tudo Puta que pariu meu nome, aí eu berrei do começo até o fim dessa cena gente, o que que foi isso? Eu disse para vocês, eu não tenho condições nenhuma de lidar com o Papai gente Ele é meu personagem preferido, eu sou muito cadelinha do Papai O Papai aparece, pode fazer qualquer coisa, não precisa não fazer nada gente O Kennedy já está latindo para ele, entendeu gente? Que homem, meu Deus forte, tu é perfeito demais Quantas vezes tu passou na fila da beleza meu querido Além disso meus amores, ele sabe seduzir muito bem né gente E aqui o Papai esfregando na nossa cara várias vezes, a gente não reclama, a gente adora Inclusive o quão sexy, o quão gostosão ele é né gente Ele se acha o gostosão e ele tem razão, ele pode se achar o gostosão Porque afinal de contas ele é o gostosão né Mas enfim, focando aqui na arte Amora Pelada O Papai leva o Sky até o apartamento dele E aí começou a tocar uma música gente, que eu gostei bastante Eu acho que a música encaixou muito bem, ela é bem sexy, provocante Combinando total aí com essa fotografia rosa, roxa e azul E a música não estava muito alta né gente Isso permitiu com que a gente escutasse aí os gemidos arrastados do Papai e do Sky E aí meus amores, o Papai pressiona o Sky ali na parede E eles começam a se comer todo ali Brasil, é beijão atrás de beijão E se comendo intensamente com os olhos também As respirações entrecortadas Brasil O Sky devorando completamente o pescoço do Papai De repente Brasil, o Papai ajoelha o Sky ali Coloca ele para mamar meus amores Meu pai amado gente, que que foi isso, que delícia Um extra aqui gente, aqui na novel O Papai ele é bem mais violento do que ele foi na série né E dura muito mais, a cena ela é bem mais explícita Na novel, porque afinal de contas é uma novel né Que o Papai deixa o Sky completamente sem respirar Com o gigante dele né meus amores Sim Brasil, mete com muita força na boca do Sky ali Até ele atingir o clímax né O Sky até reclama que a mandíbula dele tá doendo E aí o Papai leva ele pra cama e fala Você acha que você me satisfazer só com a sua boca é o suficiente O Papai deixando claro que ele quer o Sky por completo né Brasil Vou falar pra vocês, quem ajoelhou ali foi o Sky Mas a gente sabe muito bem quem é que se tornou gado aí né Brasil Quem é que se tornou cadelinha aí né meus amores Foi o Papai Brasil, o homem é gado demais A gente vai conversar muito sobre isso nesse vídeo também Enfim Brasil, depois dessa mamada aí que o Papai recebe do Sky O Papai já sai subindo, chupando, beijando o pescoço dele ali A gente vê o Papai todo perdido ali pelo desejo Tem um momento Brasil, que eu não sei se vocês repararam Mas o Sky segura de um jeito até que obcecado no pescoço do Papai Meus amores, que é jeito meio agressivo assim Sabe, foi maravilhoso Brasil que foi esse momento E aí eles vão pra cama ali O Papai já pressiona o Sky na cama Eles continuam se beijando ali É um beijão atrás do outro, do jeito que a gente ama O Papai tá tão sedento que o Sky tá ali Começando a colocar a camisinha Ele já pressiona o homem na cama e já começa a beijar ele de novo E o Papai come o Sky por trás Pra ver que o Papai mete com velocidade, com força e com talento O Sky fica até puxando os lençóis ali Amassando os lençóis O Brasil se perdendo completamente pelo gigante do Papai E aí depois, meus amores Veio a montada, veio a cavalgada Veio a galopada mais aguardada pela vida do brasileiro Sky e o Ray montaram com muita vontade e habilidade E a gente adora Eu que já tava o puro suco do surto nessa cena A gente surteia ainda mais quando o Papai me coloca a mão na bunda do Sky ali Pra controlar o ritmo da rebolada dele, né gente? Da montada dele E que que foi isso, meus amores? E o Sky montando com habilidade, ferocidade ali Ele beijando o Papai inteiro O Papai se perdendo por completo ali E eles gemendo bastante Como eu falei pra vocês A Mai Mai te permitiu a gente escutar os atores gemendo, né gente? Então você vê eles gemendo muito Um se perdendo total pelo outro ali Meu Deus, meus amores Que que foi essa arte marapelada, gente? Eu me encontrava mortinho ali depois dela, entendeu? E eu vou falar pra vocês, gente Eu detalhei ela bem aqui pra vocês Porque eu não posso mostrar muito dela aqui no YouTube não, meus amores Senão o YouTube ia cair matando em cima de mim E digo mais, meus amores Eu tenho certeza que o Papai tava assim para o Sky Eu sei que tu gosta Galopa, 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 galopa E o Sky, meus amores Galopava com vontade, habilidade, ferocidade De um jeito muito sexy ali Deixando o Papai completamente arreganhado pra ele, meus amores Meu Deus Eu tiro o chapéu aqui Que sentada de qualidade, Sky Que galopada inesquecível Literalmente inesquecível mesmo Tem a cena do Payu e do Ren Onde o Ren beija o Payu Falando que vai fazer o Payu se apaixonar por ele Essa cena tá muito bem detalhada e explicada pra vocês No review do episódio 2 de Love and the Air Não pretendo ser redundante aqui Portanto, vamos voltar aí para o Papai Sky O que tá acontecendo aqui é que a gente vê o Sky puto e chateado Indo embora ali do apartamento do Papai Ele lembra que para o Papai um áudio não foi o suficiente, né gente? Então deve ter rolado aí pelo menos uns 4 Se eu não me engano, na nova é mais ou menos isso mesmo Tanto que a gente vê o Papai beijando ali o pescoço dele Falando que a noite só começou O Sky falando, então venha E eles começam a se beijar de volta ali Indo para o segundo round A série deixa claro pra gente que o Sky permitiu isso Ou seja, ele deu para o Papai Quantas vezes o Papai quis, provavelmente E o Sky fala que todos são idiotas Ele inclui o Papai aqui Pra mim, meus amores, além dele tá bravo e chateado com o Papai Ele também tá consigo mesmo Pra ver como que o Sky não acredita no amor Que ele pensa que ele tá além de afeto e carinho Que ele pensa que os homens enxergam ele como apenas um pedaço de carne E eles usam e jogam fora depois E que ele não deve se permitir pensar além disso, gente Ou seja, de que ele é apenas um pedaço de carne Pra mim, esse é um dos pensamentos do Sky, né Inclusive, eu senti ele tentando se convencer de que ele foi isso para o Papai Apenas um objeto para satisfazer os desejos do líbido do Papai Tanto que tem uma cena onde o Sky não consegue acreditar que alguém como o Papai Tá correndo atrás dele para algo além de sexo A gente vê que o Sky é um personagem muito machucado Ele tem muitas cicatrizes emocionais ali E que claramente ele não tem nenhuma expectativa sobre o amor Sabe que o Sky teve um relacionamento muito abusivo e muito tóxico com o ex dele aí E aliás, meus amores, o nome do ex do Sky é Gun O babaca escroto do caralho deve ter machucado tanto o Sky Ao ponto de ele pensar que o amor não existe De ele desistir do amor e mais ainda De ele achar que ele não é digno do amor E para mim, o Sky não sabe amar e o que é ser amado E eu tô muito, mas muito ansioso para que o Papai mude isso Só de a série já conseguiu deixar claro quão complexo o Sky Que ele, apesar de ser um personagem que enfrenta ali Que tem uma personalidade ácida, ríspida, determinada e tal Ele é um personagem que sofre muito e ele sofre calado, né gente? Ele não deixa as pessoas verem aí o sofrimento dele E eu não li a novel inteira, gente Eu li dois capítulos da novel Que foi a primeira vez do Papai e do Sky E também o capítulo que explica o passado do Sky, né gente? Por que ele é um personagem tão traumatizado, Brasil? E eu vou falar para vocês A trama de Love Sky, ela é muito diferente da trama de Love Storm Gente, Love Storm foi bem fofo, bem romântico Love Sky vai ser fofo e romântico sim, Brasil Mas a história aqui, ela é muito mais madura Ela é muito mais sombria, inclusive Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso, beleza? Seguindo aí o episódio O Sky vai embora sem nem mesmo dizer o nome dele para o Papai Aliás, que saúde, hein, Pipai? Meu Deus do céu, gente É uma mão da porra em todos os sentidos da palavra E vamos ser sinceros, né gente? Era de se esperar Se tratando do filho do Kim e do Pocha Então assim como o Paiu é o filho do Vegas e do Pete Gente, para o Papai é purinho fruto de Kim e de Pocha E eu vou falar aqui, meus amores O Rey é filho de Tarny Type Enquanto para mim, o Sky é o filho do Leo e do Fiat purinho E aí na próxima cena, a série apresenta para a gente um novo personagem Que é o irmão mais novo do Papai Que é tão pegador quanto ele Que eles gostam muito dessa vida de pegar todo mundo Dessa vida de solteiro e tal Ou melhor, meus amores O irmão do Papai gosta dessa vida, né gente? Porque o Papai claramente não gosta dela mais Ele só tem olhos para o Sky agora A gente vê que três meses se passam E o Papai, em momento nenhum, parou de pensar no Sky, né gente? O Sky, gente, não tem é cu de ouro não É de diamante mesmo Digo mais, meus amores Ele é definição da música da Luisa Sonza aí, Brasil Onde eu quico, onde eu sento Eles me pedem em casamento Que sentada federal, Sky Sentada de respeito, meus amores Sentada de respeito, né não? E aí, como eu falei, gente Três meses se passam E o Papai ainda está pensando na galopada Que o Sky deu nele aí, meus amores Estou falando, Brasil O homem ficou completamente arreganhado Sky, cu de diamante confirmado Enfim, e aí o que está acontecendo aqui É que ele está ali pilotando a moto E ele não para de pensar na arte Amor apelado que ele teve com o Sky, né? E aliás, meus amores Tem um momento Para a moto e ele olha para baixo ali Eu acho que o gigante dele Deu uma acordada, Brasil Saiu ali da casinha Para dar uma comidinha Num certo céu aí Infelizmente não tinha o céu ali Para ele comer E ele acabou passando vontade Né, Brasil? Acontece, meus amores Acontece E o Papai fala aqui Que já que ele não consegue tirar o Sky Da cabeça dele Ele vai começar a perseguir ele O Syfy até comenta Que ele tem pena Da presa dele A galopada do Sky Foi tão poderosa, meus amores Que a série enfatizou para a gente Que o gigante do Papai Nunca sentiu algo assim antes O homem que me matou Diversas vezes nesse episódio, né, gente? Porque era um Terro Mais bonito que o outro E o Terro realçando ali O corpo perfeito Que o Forte tem Gente, eu sou muito Cadelinha desse homem Meus amores Não tem condição Eu vou surtar demais, velho Eu acho que o meu nível De surtar pelo Forte Vai chegar no mesmo nível De eu surtar lá Pelo Vegas em Quimpoche Gente, eu estou completamente Apaixonado nesse homem Que homem, Brasil Homemão da porra Extremamente sexy e gostoso E o Kennedy me tiu Não, Brasil O Kennedy só falou a verdade Que homem, meus amores É lindo demais, velho É lindo demais Mas enfim Surtando aqui pelo Forte A parte, gente Que isso vai acontecer Diversas vezes E vocês que lutem aí A chefe gay Emocionadíssima Do Papai ali Começa a ir atrás do Sky Eu falei isso, meus amores Porque o Papai Trabalha ali na empresa Da família dele E pelo que a gente pôde ver Aqui parece que o pai E a mãe dele São pessoas complicadas de lidar Pode ser que a meme Aborde esse drama familiar aí Nesse arco, né gente Já que a gente não teve No arco do Paiu e do Ren Vamos ver aí Indo para o Sky, gente Ele ficou a noite inteira Lendo o mangá Especificamente ele estava lendo Kimetsu no Yaba Não sei se eu pronunciei o nome certo Ou em inglês Demon Slayer É um anime Simplesmente maravilhoso, gente O Tanjiro É um personagem sensacional E aí ele reclama Que ele não achou O volume final Que ele achou Que tinha comprado o box todo E eu pensei duas coisas Gente, um Será que alguém pegou o volume E dois Será que o Papai vai descobrir isso E ele vai dar o volume ali Para o Sky, gente Porque pelo jeito, gente Esse homem está destinado A ser muito, muito Muitíssimo gado do Sky E aí Sabe uma ligação De um número desconhecido, né gente Quem ligou para o Sky aqui Foi o Papai E nesse momento, gente O Sky está lendo A novel Love Sky Brasil Ele estava dando uma folheada Nela ali, né gente Tanto que ele até fala Que ele respondeu O que estava escrito na novel O Sky não tem muita paciência Para os flits Para as provocações Do Papai Que o provoca descontroladamente Né gente Ele até fala aqui Se o Sky está com calor Que ele pode ajudar o Sky Com o calor dele E o calor aqui, gente É quer dizer excitação, tá Papai é a definição De um brega descarado E a gente adora, gente E o Sky gosta também Meus amores Não adianta ele falar que não Tenho certeza que se ele não gosta Ele vai passar a gostar E aí o Papai deixa claro Que ele vai perseguir o Sky A partir de agora, né gente Então ele vai flertar com ele Com muita força Ele vai fazer de tudo ali Para conquistar o Sky E ele até fala para o Sky Se preparar Que o Deus do Vento Gostosão Vai atrás dele ali E o Papai mentiu Meus amores De jeito nenhum, gente Ele é o Deus do Vento Gostosão mesmo Aliás, gente Eu quero fazer uma errata aqui Que eu disse para vocês Que para pai Significa verão em tailandês Mas na verdade, gente Para pai Significa vento em tailandês Eu tinha desligado A ligação ali E a série mostra para a gente O Papai malhando as costas Sendo o grande do gostoso Que ele é, né gente Forte Pelo amor de Deus Você não tem esse direito Mas pode fazer isso Quantas vezes a gente quiser Que a gente adora Entenda forte Entenda que você é Simplesmente maravilhoso E aí a série Apresenta para a gente A fofoqueira do arco dele Se vocês acham Que vê o rosto lindo Dessa atriz em algum lugar É porque ela estava Em um boys love Que é muito ruim Por sinal Chamado de Bite me Sky claramente Se sente desconfortável Ele quer fugir aqui Pelo jeito Pelo jeito o Sky Não gosta muito De fofoca não Diferente do Ray Porque o Ray Adora uma fofoca ali E aliás Meus amores Eu sinto que o Papai Também gosta de uma fofoca Entendeu Então aqui a gente tem O oposto Porque por exemplo Para mim Paiu e Sky Não gostam de fofoca Enquanto o Ray E o Papai Adora uma fofoca Gente Eu senti isso aqui Entendeu O que vocês sentiram Comenta aqui para mim E na próxima cena Na hora que o Sky Está indo embora Da universidade ali O Papai aparece O Ray fala para o Sky Que esse é o melhor amigo Do Paiu Sky descobre de onde foi Que o Papai conseguiu O número dele A gente teve essa cena No episódio anterior Do Papai indo lá Na casa do Paiu Atrapalhando o momento Deles E o Ray cedendo E dando o número Do Sky para o Papai Que inventou uma desculpa Bem esfarrapada E aqui o Papai convence O Sky a deixar o Papai Lhe dar uma carona Ele até comenta ali Que o Ray provavelmente Não sabe o que aconteceu Entre eles O Sky não acende Com a cabeça E o Ray Meus amores Como eu falei Ele gosta de uma fofoca Ele fica colado ali No Sky e no Papai Para tentar escutar O que eles estão falando Né gente Maravilhoso E o Papai leva o Sky Ali para o apartamento dele A gente vê o Sky Agradecendo E sai andando rapidamente Ali Se afastando do Papai O Papai obviamente Não permite isso Então ele vai atrás do Sky E essa cena aqui Meus amores Alugou um triplex gigantesco Aí Um triplex gigante Na minha cabeça Olha malícia Eles não tinham Esse direito Gente Esse direito Eles não tinham Mesmo no Brasil Pelo amor De Deus Eles ultrapassaram Todos os limites O que foi essa cena Eu não conseguia Parar de gritar A cada fala Do Papai E do Sky Era um grito O Papai falando Com o Pai Júnior E eu Meu Deus Papai Filtro meu querido Mentira Não tenha filtro não Pode fazer essa cena Quantas vezes você quiser Enfim Gente Eu não sei nem o que dizer Entendeu Brasil Eu não sei nem o que dizer O que eu vou falar Que é Entregaram tudo Gente Esse diálogo É um dos diálogos Mais divertidos Descarados Sem vergonha Gente O que foi isso Meu Deus Eu não sei nem como Eu vou falar isso aqui Para vocês Mas eu vou tentar O Papai deixa claro Para o Sky Que ele quer o Sky Que ele está muito Interessado nele E o Sky claramente Não acredita nisso Mas aqui é inegável Meu Deus O Papai já está Completamente arreganhado Por ele E outra coisa Que é igualmente Inegável Aqui É a tensão sexual Que existe Entre os dois Por mais que o Sky Não aceite Que talvez ele até Negue isso Mais para frente Ele deseja sim O Papai E eu sinto que o Thor Que talvez até o sexo Seja uma das várias Linguagens de amor Que eles vão ter Eu não sei Meus amores Se o arco do Papai E do Sky Vai ser tão quente Quanto o arco do Paio e do Rain Para julgar por esse episódio Gente Eu acho que sim Vamos ter que aguardar Para ver Sky deixa claro Que ele não ficou Viciado no Papai E o Papai Fala com ele Que isso não é justo Que ele ficou E o Sky Simplesmente fala Ah problema seu Isso não é da minha conta E o Papai Fala para eles começarem De novo Ele se apresenta E ele reitera O que ele falou Eu disse que eu sou Um deus do vento gostosão E o Sky fala Que ele está mais Para um ciclope E aqui o Papai Entrega tudinho Meus amores O que foi Essa resposta rápida Definitivamente Ninguém estava preparado Para essa cena Ele simplesmente fala De um jeito Muito convencido E descarado Ele admite Que ele é um gigante Com um monstro enorme E escuro De olho só E aí ele olha Para o próprio Pau Meus amores Para a própria Anaconda Conversa com ele Todo orgulhoso Brasil Falando Pai Junior Alguém disse Que você é tão enorme Quanto um gigante Ele todo orgulhoso Meus amores O que foi esse momento O forte entregou tudo O Pete também Porque a expressão Que o Sky faz Nesse momento O que foi isso Eu não estou conseguindo Narrar essa cena Meu Deus Expressão do Sky Falava o seguinte Toca viado Foi só umas galopadas Para que essa emoção Toda Eu hein Isso foi tudinho Para mim Eu não consigo Meu Deus Não consigo comentar Essa cena Socorro Meu Deus Do céu Mas enfim O que acontece É que o papai Quer saber tudo Do Sky Pergunta filme favorito Pergunta comida favorita Faz uma entrevista Completa Parecia até uma entrevista De emprego Inclusive E ele chega Na pergunta Que ele queria Que é perguntar Se o Sky Tem namorado O Sky Fala que vai Responder as perguntas Do papai Somente na outra vida E ele dá um sorriso Todo lindinho Para o papai E o papai Deixa claro Para o Sky Que ele está Determinado A ir atrás dele Que ele está Determinado A flertar com ele E o Sky Que lute E na próxima cena O Sky Fica tentando Se conversar De que tudo Que o papai Quer é sexo Para ele Não cair Na do papai E não se permitir Pensar Que o papai Quer mais dele Do que sexo Ele até fala Por que alguém Tão bom Quanto o papai Correria atrás De alguém Tão ruim Quanto ele Por que alguém Como o papai Iria querer namorar Um cara Como ele O Sky Claramente Tem problemas De autoestima Brasil E eu disse Para vocês Que o Gun Que é o ex Do Sky É alguém É alguém Bem tóxico Né Brasil E eu vou detalhar Melhor um pouquinho Isso aqui Para vocês Não se preocupe Que eu não vou Contar completamente O que aconteceu Eu só vou falar Por cima Beleza O Gun abusava Psicologicamente E fisicamente Do Sky Então ele destruia O físico E o psicológico Do Sky Por isso que o Sky É uma pessoa Tão traumatizada Brasil Ele foi tão ruim Com o Sky Que fez o Sky Ficar extremamente Traumatizado O Sky Chegou a um ponto Que ele acredita Que ele não merece Ser amado E ele acha Que o que aconteceu Com ele ali A culpa é dele Quando claramente Ele é a vítima E não tem culpa Nenhuma Mas o Gun Consegue manipular Muito bem O psicológico Do Sky Depois de uma Fatídica noite O Sky Criou uma armadura Para se proteger Depois do que O Gun fez com ele Gente O que especificamente O Gun fez com o Sky Eu não vou contar Para vocês E eu peço Para quem leu a novel Não comente Spoilers da novel Aqui Isso aqui É a única coisa Da novel Que eu vou falar Para vocês Gente Eu decidi trazer Isso aqui Para explicar Muito melhor O Sky Para vocês Maravilha E eu não vou ler A novel de Love Sky Gente Eu quero as surpresas Da série Eu li apenas Esses dois capítulos Para deixar Esse vídeo Ainda mais lapidado Beleza meus amores Mas enfim Continuando aqui A narração do episódio O papai deixa O papai deixa Para o pai Que ele também Vai se tornar Um semi Bem catalisado Do futuro Mozão dele E a gente Vê que o Sky Sente medo real Da possibilidade De ele sentir Alguma coisa Pelo papai O Sky Pune o Rain Ali Per o Rain Ter dado o número Dele para o papai Sem falar Para ele Super esperado Do Sky Sim A gente Fazendo o Rain Ficar ajoelhado Com as mãos Para cima E ele não Deixando o Rain Se levantar De jeito nenhum Enquanto ele Estivesse satisfeito Gente O Sky O Sky faz tudo E aí na próxima cena O papai manda girassóis Ali para o Sky E quem entrega Os girassóis Para ele É a fofoqueira E eu não pude Deixar de pensar Será que o papai Já sabe Que o Sky É pai de planta Aí O papai escreveu Para o Sky O seguinte Eu não consigo Parar de pensar Em você Malvadinho A série mostra Para a gente Que o Sky Salvou o contato Do papai No telefone dele Como psicopata Gente Eu juro E aqui a gente Tem uma ligação Do papai E do Sky E o Sky Fala para o papai Que ele não Que é as flores O papai Todo boiolo Fala que ele Deu girassóis Para o Sky Porque ele não Pode ser o sol Do Sky Mas sempre que ele Vê girassóis Para ele lembrar Esse vento Está zelando Que esse vento Está observando o céu Lembrando que Sky Significa céu Em inglês E para pai Significa vento Em talandês Eu me derreti Todinho O Brasil Brega Como o próprio Sky Disse Sim meus amores Mas amamos Da mesma forma Brasil E o Sky Pode negar Quantas vezes Ele quiser Meus amores Nada vai mudar A minha opinião Ele sentiu O impacto Aqui sim Tanto que ele Até sorriu E eu acho Que aqui Ele começou A pensar Um pouco mais No pra pai E ele não quer Ter esses pensamentos Ele até fala Que ele vai jogar As flores no lixo Por conta de quem Deu as flores Para ele O episódio termina Sem a gente saber Se ele jogou Mesmo Será que ele jogou O que vocês acham Comenta E como sempre A gente tem uma cena extra E nessa cena O pra pai Está conversando Com a sua secretária Tentando decidir Qual tipo de flor Que ele vai dar Para o Sky E a secretária Dá uma sugestão Para ele Para ele dar Uma flor Que represente A personalidade Da pessoa Que ele está Interessada E o pra pai Depois de muitas pesquisas Decide dar Justamente girassóis Para o Sky E o motivo Ele acabou de explicar Pra pai Semicabelizado Gado pra caramba E a gente Está muito ansioso Para ver esse homem Ser ainda mais gado Ainda mais cabelizado Eu acho que Vem aí No próximo episódio Vem Brasil E o Sky Que lute Meus amores O Sky Que lute E nós também Porque eu tenho certeza Que o papai Vai matar o feno Em toda cena Né Brasil O que é normal Né gente Afinal estamos falando Do forte Nessa cena Esse episódio Maravilhoso Termina Gente Eu amei O oitavo episódio De Love Não tenho nada Para reclamar Eu gostei Absolutamente De tudo E agora Eu quero saber De vocês Vocês gostaram Do episódio Não gostaram Concordam O que eu falei Discordam Completamente Comentem Aqui para mim E bora discutir E antes de eu entrar Na preview Do episódio 9 Meus amores Eu quero abrir Um espaço Aqui Para comentar Com vocês Algumas novidades Da antologia Mais famosa Do mundo Boys Love Que é A antologia History Brasil Do Taiwan History 5 Meus amores Finalmente Vem aí A trama Foi revelada Inclusive Eles revelaram Os atores A imagem está na tela Para vocês agora History 5 Chega ainda Esse ano E o quinto arco De History Foi denominado De Love In The Future Ou tradução Amor no futuro E a história Desse arco Vai girar Em torno De um rapaz Dos anos 2000 Que acaba Viajando No tempo Até 2022 E ele irá Trabalhar Para um herdeiro Bastante complicado De lidar A gente também Vai ter um romance Entre um chefe Considerado frio Mas que tem Um coração muito bom Mesmo que ele Não deixa ninguém Saber disso Com um novato Em sua empresa Que é órfão History 5 Chega ainda Esse ano E eu acredito Que a série Deve estrear Entre novembro Ou dezembro De 2022 Se vocês estão ansiosos Para a History 5 Brasil Comenta que para mim Eu estou demais Meus amores Só vem Qualquer boys love Do Taiwan Gente Tenha a minha atenção O Taiwan Sempre pega tudo Nos boys loves Agora meus amores Bora comentar A preview Do episódio 9 De Love and Dare Mas em respeito Que eu não quero Especial do próximo episódio Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você está inscritivo Beijão Para você que ficou comigo Bora comentar A preview Do episódio 9 De Love and Dare A preview mostra que o Papai Realmente vai continuar Indo atrás do Sky O tempo inteiro Aqui eles mostram Para a gente Ele tentando conhecer Melhor o Sky E tentando fazer Com que o Sky Conheça ele também Então aqui ele fala Para o Sky Que ele estudou E fez mestrado No Reino Unido O Sky fala Que não quer saber E o Papai Fala que ele quer Contar para o Sky Mesmo assim No próximo corte A gente tem o Rain Perguntando para o Sky Se ele não gosta Do Papai Ele comentando Que o Papai É gentil Engraçado E bonito Não mentiu Rain fazendo propaganda Toda aí do Papai Né meus amores Maravilhoso O último corte Porque como sempre A Marmite entregou Uma preview Muito rápida Brasil O Papai Falando para o Sky Que não importa O que acontecer Ali Que ele não vai desistir Meus amores Ele vai conquistar O Sky sim Estou extremamente Ansioso Para saber Qual vai ser A próxima jogada Dele Né Brasil Mas e vocês Estão ansiosos Para o episódio 9 Não estão Comenta aqui Para mim E eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Brasil Se você gostou Do vídeo Por favor Nesse Deixar o seu like Ação do vídeo E do canal Às vezes Você vai me encontrar Na descrição Do vídeo Não esquece Me acompanhar Lá no Instagram Para ter precisado De um pouco maior Comigo Saber as novidades Do mundo Boys Loves Se você é novo No canal E gostou Do que vim Que é meus conteúdos Não esqueça De se inscrever Se puder Considerar Se tornar Membro Do canal Com apenas 3 ou 7 reais Tudo é demais Esse canal Para mais informações Acessa Desde que No vídeo Eu quero por aqui Muito obrigado E até a próxima Meus amores Um beijão Bye bye Brasil A gente teve A cavalgada A galopada De milhões E aí Meus amores A gente vê Que o cu de diamante Do Sky Foi macetado Com força ali Pelo gigante De um olho só Do papai Meus amores O que foi isso Brasil O que foi essa cena Gente Meu Deus do céu Socorro